Olá galerinha, boa noite, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil diretamente os bastidores do Colégio Estudante de Concurso em Fortaleza, Ceará na companhia do meu amado mestre da informática, professor Rafael Araújo e o nosso chefinho aqui lá, ó, gerente comercial, o Leucio Júnior é isso aí galerinha, é o seguinte, prof, olha o paizão ali, ó é o seguinte, vamos falar a diferença sobre o World e o Wright também lembrando todos vocês, informático de zero aqui no Colégio Estudante de Concurso turma oficializadíssima, às quartas-feiras, às 19h, às 22h amanhã daremos continuidade do nosso segundo encontro e temos alunos aí à procura ainda, ainda há tempo, né, chamado mestre sim, são 16 encontros, o curso está começando agora lembrando que o grande diferencial desse curso é que nós vamos ter toda a aula, teoria e exercícios qual é o curso de Fortaleza com informática, nós temos 16 encontros só que o informática do zero, uma carga horária fantástica porque dá tempo de trabalhar teoria e exercícios então se você tem dificuldade, nos procure aqui amanhã a partir das 19h então galera, lembrando todos vocês, de 19h às 22h são 3 horas de curso, 3 horas com informática do zero com o mestre Rafael Araújo para vocês agora o mestre mandando ver a diferença entre o World e o Wright vamos lá, uma questão muito interessante que a gente precisa tomar cuidado é a configuração referente às margens então vamos lá, como é que eu configuro margens no World então na sua prova, pode cair o caminho necessário para a configuração de margens no World e detalhe, pode ser que caia o caminho de configuração de margens do Writer são caminhos completamente diferentes então vamos lá, você quer configurar margens no World? você vai na guia layout da página lá tem um grupo chamado configurar página e dentro do configurar página você encontra a opção referente a margens porém, pode cair na sua prova o Writer e como é que eu faço para configurar margens no Writer? você vai no menu formatar e dentro do menu formatar existe uma opção chamada página então cuidado, no World o grupo se chama configurar página no Writer se chama apenas página ok? mas os dois permitem a configuração de margens no Word a guia ou o menu é layout da página no Writer o menu é formatar beleza? então uma dica importante aí para a sua prova dica fácil, rápida memorize e aprendam e não esqueçam geração concurseira, professor Rafael Araújo Leucio Júnior, colégio de concursos antenados 24 horas para achar vocês sempre super atualizados acessem www.tiradentesonline.com.br são diversos cursos voltados para várias áreas de concurso pai, pode comprar separadamente, isoladamente qualquer marquete, né? você atualmente? sim então projeto 2018 projeto 2018 aqui no nosso Geradentes Online carreiras tribunais, carreiras policiais carreiras militares, carreiras universidades e o nosso Português Zero que iniciar-se-á em março a nossa centésima, trigésima turma com o professor Jackson Bezerra amado mestre então aquele aluno que está interessado em formato zero pode vir aqui nos procurar que vai ser sucesso total exatamente amanhã segundo encontro Excel nós vamos trabalhar com funções você que tem dificuldade em funções do Excel vem pra cá vem o Tiradentes grandes conquistas começam aqui tchau, tchau abraço tchau